O maior é que estamos comprometidos a poder ajudar o projeto da estrada. E se eu me permitir, porque eu sou um homem que eu acredito muito, eu fico em pedro, fiz um agricultor, uma professora que teve 11 meses de escola, e sempre que estudou com o rádio e que se tornou professora, e se eu me permitir, eu não estaria enrajado e passar pela quela por três vezes, o prefeito, e isso está hoje no segundo mandato do deputado. Quero dizer que se for a vontade de Deus, que eu chegue ao governo de Pernambuco, vai ser a primeira estrada com o governador, que eu vou tirar do papel que Deus quiser. Agora, quem bota é quem tira, não são os estróis, mas Deus é quem diz sim. Eu sei que vim aqui a fria de compromisso com o deputado, mas não só a Caimena, eu acredito, a questão que ele é o governador, é só definir a candidatura. O povo quer votar no projeto do povo, estão vivendo esse momento aí de afombro para o Brasil, na minha árvore, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Mas, me comprometo com vocês, fico com Deus, está aí a trama da estrada, o projeto de Lula e Dilma, que está sendo aqui, aqui já foi cidade no passado, tem um projeto da Neutonia para voltar a ser cidade, mas nós estamos comprometidos, provados com o governo de Cozão da Pernambuco. Obrigado.